O vídeo de hoje é um negócio que eu tenho muita dificuldade e acho que eu, como a grande maioria das pessoas, até tira a bike do chão mas fazer um bunny hop é complicado eu vou tentar aprender isso hoje e espero Olá pessoal, hoje a gente vai fazer o bunny hop vamos ensinar os movimentos básicos para poder se fazer o bunny hop o primeiro movimento é o de puxar a bicicleta você puxa a bicicleta você tem que imaginar que você está jogando o tronco para trás com o braço reto você não pode fazer esse movimento com o braço se você fizer esse movimento você não consegue levantar a bicicleta toda então você vai puxar a bicicleta toda de uma vez acredito que essa é a parte mais difícil porque normalmente quando a gente puxa o corpo para trás a gente tem aquela sensação de que vai cair para trás e na minha opinião é o que dá mais medo você vai estar com o braço esticado e vai puxar a bicicleta toda a bicicleta para virar é muito difícil então o medo das pessoas é em virar mas não vai virar, para virar demora muito então no começo vai levantar um palmo dois palmos no máximo o segundo movimento é um movimento de agachamento você tem que agachar como se fosse saltar mesmo igual sem a bicicleta você vai fazer esse movimento o que você não pode fazer é puxar o pé para poder com o clipe você tem que deixar a bicicleta subir e não atrapalhar a subida da bicicleta com o pé se você ficar com o pé parado a bicicleta não vai subir então você vai acompanhar o movimento todo e o terceiro movimento é empurrar a frente da bicicleta a bicicleta só vai subir se você segurar firme no punho e fizer uma pressão no punho e no guidão para a bicicleta a frente descer aí a traseira vai subir e o movimento na bicicleta vai ficar assim a subida o agachamento e a empurrada do guidão você vê como é que a bicicleta sobe? o que faz isso é o braço e não a perna levantando é por isso que as pessoas que não utilizam o clipe também conseguem fazer o movimento aliás, essa manobra nasceu sem o clipe eu tenho essa dificuldade porque eu acabo utilizando o fato de eu estar clipado para subir a bicicleta olha, nós vamos mostrar o primeiro movimento esse é o primeiro movimento de puxar a bicicleta eu vou tentar fazer ele também bom, e agora eu tenho que fazer o segundo movimento que é de agachar para iniciar o movimento de levantar a roda traseira mas não tem como fazer o segundo movimento sem fazer o terceiro movimento que é empurrar o guidão para frente e fazer aquele movimento que o Luciano explicou então esses dois movimentos esses dois passos eles tem que ocorrer de forma simultânea bom, o Alonso está fazendo o movimento aqui de forma simples baixa que é para a gente começar a entender como é que se faz o movimento obviamente depois de treinar e tudo mais você começa a fazer isso com mais altura consegue fazer saltos mais longos subir meio fio enfim é para isso que serve esse movimento pedi para o cara fazer um metro comprar uma trena para ele já botou dois metros o negócio aqui vocês podem ver que o movimento é o mesmo o que vai mudar é a velocidade e a altura para tentar ultrapassar o obstáculo se não pegar esse da puxada com o braço esticado você vai se machucar na trilha porque você vai achar que você já sabe porque você está subindo aí dois palmos e aí se você bater numa pedrinha traseira você vai catapultar para frente a gente acha que é fácil mas não é a gente faz o movimento errado de puxar o guidão eu sigo falando para eu não dobrar o braço para mim ele não está dobrado enfim treinar esse trem aqui não vai ser fácil não é só levantar sem pular levanta até virar freio não, 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 não estica o braço isso, estica pôs dois pés mas estica até que doer sai do cilindro sai do cilindro fica em pé clima é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí só que até você fazer isso aqui você tem que fazer muita força e nessa altura aqui você não cai outra coisa quando você for levantar mantenha esse dedo no freio porque se você achar que você está virando é só se encostar no freio ela volta bom galera é algo que eu tenho que treinar realmente não é que eu não saiba tirar a bicicleta do chão eu consigo subir meio fio eu consigo me virar nas trilhas mas eu faço o movimento do jeito errado e esse movimento do jeito errado ele vai até um certo limite que se por exemplo o obstáculo for muito longo ou muito alto do jeito errado não dá para fazer botar em prática é difícil mudar esse mindset de posicionamento do corpo de forma de puxar eu estou acostumado a puxar de um jeito esse movimento do corpo para trás ele é um pouco desconfortável para quem não tem costume e eu acho que nesse momento a gente não tem que ter vergonha de nada eu encontrei muita gente que não sabe fazer um movimento desse um bunny hop e as pessoas às vezes deixam de aprender por vergonha eu venho do bike de estrada depois fui para o XC já andei de enduro mas assim quando a gente se propõe a fazer algo mais técnico mais perigoso porque as trilhas são mais perigosas eu acho que a gente tem que baixar a cabeça aprender começar do básico mesmo e eu acho que é assim que a gente evolui então fica o convite se eu fizer alguma coisa aqui coloque se você conseguiu fazer se você já tem alguma habilidade fica à vontade aí para deixar dicas também nos comentários e se tiver algum movimento que você queira que a gente mostre aqui como se faz alguma manobra alguma dica coloque nos comentários também e vamos embora dicas aqui no Café na Trilha com Bike Mechanic e a gente está à disposição para aprender e os meninos para ensinar o que puder ensinar um boi